Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante três meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma de suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse, Este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa, Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar a criança para a senhora? Sim, vá. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Leve este menino para casa e o crie para mim. Eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho, e pôs nele o nome de Moisés e disse, Eu o tirei da água. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Getro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Que coisa! Por que será que o espinheiro não se queima? Eu vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés! Estou aqui. Não se aproxime. Tire as suas sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, Eu tenho visto como meu povo está sendo contratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. E sei o que estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica. Onde moram os cananeus, os reteus, os amorreus, os perizeus, os eveus e os jebuzeus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito? Como eu vou tirar daquela terra o povo de Israel? Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. E isso será uma prova de que eu o enviei. Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles não vão acreditar em mim. Eles vão me perguntar de que Deus você está falando. Qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? Eu sou quem sou. Você dirá o seguinte. Eu sou quem me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre. E assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aparecia a você e ordenei que lhes dissessem. Tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados. E vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos periseus, dos eveus e dos jebuzeus. Deus, de fato, é uma terra boa e rica. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois, você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele, O Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora, deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de três dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso, vou usar o meu poder para fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam. Eu farei com que eles os respeitem. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que lhe deem objetos de prata e de ouro e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas. E assim, vocês tomarão as riquezas dos egípcios. O Senhor Deus disse a Moisés Diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas devem ser ouro, prata ou bronze. Fios de lã azul, púrcura e vermelha. Linho fino, tecido feito de pelos de cava. Peles de carneiro, tingidas de vermelho e peles finas. Madeira de acássia. Azeites para lamparinas. Especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável. Pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do sumo sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim a fim de que eu possa morar no meio deles. Faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Faça também uma mesa de madeira de acássia com 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro à mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas as argolas por onde passam os varais para se carregar a mesa. Os varais devem ser feitos de madeira de acássia e revestidos de ouro. Faça de ouro puro os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usadas para as ofertas de vinho. Porá sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira com os seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira com os seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os padrinhos das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 kg de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanhem. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no vídeo. Faça um altar quadrado de madeira de acássia com 2,20 m de comprimento por 2,20 m de largura e 1,30 m de altura. Nos quatro cantos ponha quatro pontas que formarão uma só peça com o altar que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todas essas peças em bronze. Faça uma grelha de bronze com quatro argolas de bronze nos cantos debaixo da beirada do altar. Repouse a grelha até a metade da altura do altar. Para carregar o altar faça varais de madeira de acássia e revista-os de bronze. Os varais deverão ser enfiados nas argolas de um lado e do outro do altar quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será ouro de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. O Senhor Deus disse a Moisés Faça também um altar de madeira de acássia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado medindo 45 centímetros por 90 de altura. Nos quatro cantos haverá pontas que formarão uma só peça com o altar. Revista de ouro puro a tampa os quatro lados e as pontas e ponha um remate de ouro em volta do altar. Debaixo do remate em cada lado do altar ponha duas argolas de ouro por onde passarão os varais com que se carregará o altar. Esses varais deverão ser feitos de madeira de acássia e revestidos de ouro. Ponha o altar do incenso no lugar santo fora da cortina e diante da arca da aliança onde está o propiciatório. Ali eu me encontrarei com você. De manhã quando Arão for cuidar das lamparinas ele deverá queimar incenso aromático. Ao anoitecer quando for acender as lamparinas ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre de geração em geração. Nesse altar não ofereçam incenso comum nem animais nem cereais e não derramem ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano Arão fará uma cerimônia de purificação do altar pondo nas suas quatro pontas o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo separado para mim do Senhor. O Senhor Deus disse a Moisés Faça uma pia de bronze com a base também de bronze Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha água dentro dela Arão e os seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar oferta de alimento Assim eles não serão mortos Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por eles e pelos seus descendentes de geração em geração Façam uma arca de madeira de acássia de um metro e dez de comprimento por sessenta e seis centímetros de largura e sessenta e seis de altura Revistam-na de ouro puro por dentro e por fora e em toda a volta coloquem um remate de ouro Façam também quatro argolas de ouro e ponham-nos quatro pés ficando duas argolas de cada lado Façam dois varais de madeira de acássia e revistam-no de ouro Enfiem os varais nas argolas nos lados da arca para que ela possa ser carregada os varais ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela Eu lhe darei as duas placas de pedra onde estão escritos os mandamentos e vou separar essas placas na arca Faça também um propiciatório de ouro puro de um metro e dez de comprimento por sessenta e seis centímetros de largura Faça dois querubins de ouro batido um para cada ponta do propiciatório Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça como propiciatório Os querubins ficarão de frente um para o outro olhando para o propiciatório Suas asas ficarão abertas cobrindo o propiciatório Coloque dentro da arca as duas placas de pedra onde estão escritos os mandamentos que eu vou lhe dar Ali eu me encontrarei e falarei com você De cima do propiciatório do meio dos dois querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel Faça também armações de madeira de acássia para a tenda com 4 metros e 45 de comprimento por 67 centímetros de largura Cada armação terá dois encaixes para juntar uma a outra Você fará isso com todas as armações da tenda Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo delas 40 bases de prata duas debaixo de cada armação para firmar os seus dois encaixes Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata duas para cada armação Para o lado oeste faça 6 armações e mais duas para os cantos da tenda As armações dos cantos deverão ser juntadas na base formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima As duas armações que formam os dois cantos deverão ser colocadas desse jeito Portanto haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata duas debaixo de cada armação Faça 15 travessas de madeira de acássia 5 para as armações do lado norte da tenda 5 para as armações do lado sul e 5 para as armações do lado oeste na parte de trás da tenda A travessa do centro passará a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro por onde passarão os cabos que também deverão ser revestidos de ouro Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul púrpura e vermelha bordada com figuras de querubins Pendure essa cortina em quatro postes de madeira de acássia revestidos de ouro Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a Arca da Aliança A cortina separará o Lugar Santo do Lugar Santíssimo Então ponha o propiciatório sobre a Arca da Aliança dentro do Lugar Santíssimo Fora do Lugar Santíssimo coloque a mesa e o candelabro ponha o candelabro no lado sul da tenda e a mesa no lado norte Para a entrada da tenda faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul púrpura e vermelha e enfeitada com bordados Para segurarem essa cortina faça cinco postes de madeira de acássia revestidos de ouro e com prendedores de ouro e faça cinco bases de bronze para os postes O Senhor disse a Moisés Faça a parte de dentro da tenda sagrada com dez cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul púrpura e vermelha Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins Cada cortina deverá ter doze metros e meio de comprimento por um metro e oitenta de largura Costure cinco delas umas nas outras formando assim uma só peça Faça a mesma coisa com as outras cinco Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das duas peças de cortinas Faça cinquenta laçadas para a beirada da cortina de cada peça de modo que fiquem de frente umas para as outras Faça também cinquenta prendedores de ouro e com eles junte os dois jogos de cortinas para que formem uma só peça Faça uma cobertura para a tenda com onze pedaços de pano feitos de pelos de cabra Os pedaços deverão medir treze metros e trinta de comprimento por um e oitenta de largura Os onze pedaços deverão ser exatamente iguais Costure cinco pedaços uns nos outros formando uma peça e os outros seis formando outra peça ficando o sexto pedaço dobrado na parte da frente da tenda Ponha cinquenta laçadas na beirada do último pedaço de cada peça e junte as duas peças com cinquenta prendedores de bronze para que assim formem uma cobertura só A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda Os quarenta e cinco centímetros que sobrarem de cada lado das cortinas cobrirão a tenda Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino No lado sul as cortinas deverão ter quarenta e quatro metros de comprimento Elas serão sustentadas por vinte postes e vinte bases feitos de bronze Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata Faça a mesma coisa no lado norte do pátio ou seja quarenta e quatro metros de cortinas sustentadas por vinte postes encaixados em bases de bronze com ganchos e varas de prata As cortinas do lado oeste terão vinte e dois metros de comprimento sustentadas por dez postes sobre dez bases O lado leste também terá vinte e dois metros de comprimento A entrada do pátio será pelo leste e terá duas cortinas A cortina do lado direito terá seis metros e sessenta de comprimento sustentada por três postes encaixados em três bases A cortina do lado esquerdo também terá seis metros e sessenta de comprimento sustentada por três postes encaixados em três bases Na entrada do pátio haverá uma cortina de oito metros e oitenta de comprimento Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de azul púrpura e vermelho enfeitada com bordados A cortina será sustentada por quatro postes e quatro bases Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze O pátio inteiro terá quarenta e quatro metros de comprimento por vinte e dois de largura A altura das cortinas será de dois metros e vinte As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze Todos os objetos usados no serviço da tenda incluindo as estacas que sustentam a tenda e as estacas das cortinas do pátio serão de bronze Mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro a fim de que ele possa estar aceso continuamente O candelabro será colocado do lado de fora da cortina do lugar santíssimo dentro da tenda Arão e os seus filhos manterão o candelabro aceso na minha presença dia e noite Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes O Senhor disse a Moisés Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar Separe-os do povo de Israel Eles me servirão como meus sacerdotes Faça roupas especiais de sacerdote para Arão a fim de diferenciá-lo em seu ministério Isso dará a ele ao seu ofício dignidade e beleza Chame todas as pessoas a quem eu dê habilidade e mande que façam as roupas de Arão para que ele seja consagrado como meu sacerdote Mande que façam um peitoral um manto sacerdotal uma sobrepeliz uma túnica bordada uma mitra e um cinto Essas pessoas também farão roupas de sacerdote para os filhos de Arão a fim de que eles me sirvam como sacerdotes Esses artesãos deverão usar fios de lã azul púrcura e vermelha fios de ouro e linho fino Os artesãos farão o manto sacerdotal de fios de lã azul púrcura e vermelha de linho fino e de fios de ouro e o enfeitarão com bordados Nas duas pontas do manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto formando com ele uma só peça Pegue duas pedras de Ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó Seis nomes numa pedra e seis nomes na outra por ordem de idade Escolha um bom Ourives para gravar nas duas pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras e engastes de ouro Coloque essas duas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as doze tribos do povo de Israel Arão levará nos ombros esses nomes para que eu o Senhor sempre lembre do meu povo Faça dois engastes de ouro e duas correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão que você prenderá nos engastes Faça um peitoral que o sumo sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus Como o manto sacerdotal o peitoral também será feito de fios de lã azul púrpura e vermelha e de linho fino enfeitado com bordados o peitoral será quadrado e dobrado em dois terá um palmo de comprimento e um palmo de largura coloque nele quatro carreiras de pedras preciosas na primeira carreira põe um rubi um topázio e uma granada na segunda carreira põe uma esmeralda uma safira e um diamante a terceira carreira terá uma turquesa uma ágata e uma ametista a quarta carreira terá um berilo um onyx e um jasmin as pedras deverão ser montadas em engastes de ouro em cada uma dessas doze pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as doze tribos de Israel com fios de ouro puro trançados faça cordões para o peitoral faça também duas argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral passe os dois cordões de ouro nas duas argolas e prenda-os nos dois engastes de ouro do peitoral que serão presos nas duas alças do manto na parte da frente faça outras duas argolas de ouro que serão presas nas duas pontas de baixo do peitoral na borda do lado de dentro do manto faça mais duas argolas de ouro e prenda-as nas pontas das duas alças do manto embaixo na frente dele perto da costura e acima do cinto com um cordão azul prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte quando entrar na minha presença no lugar santo o sumo sacerdote Arão usará este peitoral gravado com os nomes das tribos do povo de Israel para que eu o Senhor sempre lembre do meu povo ponha o urinho e o tomim no peitoral para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença nessas ocasiões Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça A sobrepeliz roupa que vai por cima do manto sacerdotal será tecida de fios de lã azul com uma abertura para passar a cabeça rematada com uma tira de malha para que não se rasgue em volta de toda a barra coloque aplicações em forma de romance feitas de fios de lã azul púrpura e vermelha entre uma roma e outra ponha sininhos de ouro Arão deverá usar essa sobrepeliz quando estiver servindo como sacerdote tanto quando estiver na minha presença no lugar santo como quando sair dele nessas ocasiões o som do sininho será ouvido e Arão não será morto faça também uma placa de ouro puro e usando a técnica de um ourilis grave nela a seguinte frase separado para o Senhor amarre essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul Arão deverá usá-la na testa para que eu o Senhor aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim você tecerá para o sacerdote uma túnica quadriculada de linho fino uma mitra de linho fino e também um cinto bordado para os filhos de Arão faça cúnicas cintos e mitras a fim de lhes darem dignidade e beleza com essas roupas vista Arão e seus filhos depois consagre-os dedique-os e unja-os com azeite para que me sirvam como sacerdotes o Senhor Deus disse a Moisés misture as especiarias mais excelentes 6 quilos de mirra pura 3 quilos de canela em cana doce e 6 quilos de cássia em 3 litros e meio de azeite esses ingredientes comporão o óleo santo da unção use esse óleo para ungir a tenda da minha presença a Arca da Aliança a mesa e todos os seus utensílios o candelabro e os seus acessórios o altar de incenso o altar de queimar ofertas com todos os seus utensílios e a pia de bronze com o seu suporte assim você consagrará todas essas coisas que ficarão completamente santas e qualquer pessoa ou coisa que tocá-los será santo use esse óleo para ungir Arão e seus filhos santifique-os para que eles possam ministrar diante de mim como sacerdote esse para sempre será o meu óleo santo da unção nunca deverá ser usado no corpo de uma pessoa comum e você nunca deverá fazê-lo para o seu uso pessoal esse óleo é santo e assim ele deverá ser tratado os filisteus se reuniram para lutar em Socó em Judá acamparam no lugar chamado fronteira sangrenta entre Socó e Azekã Saúl e os israelitas acamparam no vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus os filisteus pararam de um lado do vale e os israelitas do outro um homem chamado Golias da cidade de Gat saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesavam 60 quilos as pernas eram protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze a lança era enorme grossa e pesada a ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos na frente dele ia um soldado carregando seu escudo Golias veio parou e gritou para os israelitas vocês precisam de um exército inteiro para resolver isso escolham alguém para lutar por vocês e eu represento os filisteus eu e ele resolveremos isso num combate direto se ele então conseguir me matar nós seremos seus escravos mas se eu matá-lo vocês serão os nossos escravos eu desafio os exércitos de israel cadê o homem para lutar comigo quando saúl e os seus soldados ouviram isso ficaram apavorados alguns soldados ouviram o que davi tinha dito e contaram a sal então ele mandou chamar davi não se preocupe eu vou lutar contra esse filisteu não seja ridículo de jeito nenhum você pode lutar contra esse filisteu você não passa de um menino e ele tem estado no exército desde menino davi disse a saúl eu tomo conta das ovelhas do meu pai quando um leão ou um urso carrega uma ovelha do rebanho eu vou comer o cajado e tomo ovelha dele se o animal me ataca eu agarro pela boca e bato até matar tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão porque ele desafiou o exército do deus vivo o senhor deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu e então sal disse pois bem vai em frente que o senhor esteja com você então deu a sua própria armadura para davi usar pois um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma coraça para vestir davi prendeu a espada de saúl num cinto sobre armadura e tentou andar mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas então disse a saúl não dá para usar isso não estou acostumado então davi tirou tudo pegou o bastão escolheu cinco pedras lisas no ribeirão e pôs na sacola pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias Golias o filisteu começou a caminhar na direção de davi o ajudante que carregava as suas armas ia na frente quando chegou perto de davi Golias olhou bem para ele e começou a caçoar aí disse a davi pra que esse pedaço de pau menino você pensa que eu sou algum cachorro em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre davi e o desafiou dizendo vem até aqui e eu darei o seu cadáver para as aves e os animais comerem você vem contra mim com espada lance e dardo mas eu vou contra você em nome do senhor todo poderoso o deus dos exércitos de israel que você desafiou hoje mesmo o senhor me entregará você eu vou te matar e cortar a sua cabeça então darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem então o mundo saberá que existe um deus vivo em israel e todos aqui verão que o senhor não precisa de armas para salvar o seu povo essa batalha é dele não nossa o senhor nos dará vocês então golias começou novamente a caminhar na direção de davi e davi enfiou a mão em sua sacola pegou uma pedra e com a funda atirou em golias a pedra entrou na testa de golias e ele caiu de cara no chão então davi correu ficou de pé sobre golias tirou a espada dele da bainha e o matou cortando com ela a cabeça dele e assim davi venceu golias e o matou apenas com uma pedra